Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários. Nesse vídeo, picapes carroceria de madeira à venda a partir de R$ 6.000. Eu fiz uma seleção com Chevrolet C10, D10, D20 e Silverado, Ford F75 e F1000 e Toyota Bandeirante, todas com carroceria de madeira, a gasolina e a diesel, com preço entre R$ 6.000 e R$ 95.900. Já deixe seu like, se você não for inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo e ative as notificações. Vou deixar uma meta de 2.000 likes, se esse vídeo chegar a 2.000 likes, eu faço mais um vídeo com picapes carroceria de madeira à venda. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet C14, ano 1971, receba em mãos, tem R$ 3.200 de documento, motor e câmbio ok, rodando do gás. Parcelo no cartão, picape com carroceria de madeira, carroceria sem grades, sem guardas e sem tampa traseira, carroceria apenas com o lastro, o assoalho, pintura do carro está ruim, o carro precisa fazer funilaria, pintar, rodas originais com pneus radiais, pneus meia vida para ruins. Por dentro, o carro está mais ou menos, a forração do banco inteirinho está boa, forro da porta do motorista que está ruim, volante da S10. Se estiver com motor original, está com motor 6 cilindros em linha, 4.3. Essa Chevrolet C14 encontra-se, a parecida de Goiânia e Goiás, e o preço é R$ 6.000. A próxima é uma Ford F75, ano 1975, picape F75 Willys, 1975, bancos em couro, carroceria de madeira. Pintura da picape, está boa, é uma picape 4x2, está com os retrovisores originais, rodas originais, pneus aparentemente meia vida, está com pneus radiais. Bom, essa picape, de um lado ela está com o cubo da 4x2, e do outro lado ela está com o cubo da 4x4. Mas a tração 4x4 dela não deve estar funcionando, até pelo preço, não deve estar funcionando. Carroceria de madeira está boa, por dentro está em bom estado, forração do banco inteirinho, em curvinho, muito boa. Força de portas, maçanetas internas, volante original, está faltando só a tampa, motor BF161, 6 cilindros, direção mecânica, motor a gasolina. Essa Ford F75 encontra-se em Natal e Rio Grande do Norte, e o preço é R$ 15.900. A próxima Ford F75, ano 1971, 6 cilindros 4x2, preparada para o projeto Ratluck, bonde de estrutura e lataria, documentação em dia, só transferir. Placa do Mercosul, bateria, velas, cabas de velas, bomba de combustível, cilindro mestre do freio, 4 cilindros de freio nas 4 rodas, pastilhas de freio, tanque de combustível de plástico, módulo de ignição, tudo colocado no ovo. Escapamento 6x2 em aço inox, já foram gastos mais de R$ 6.000 em peças novas. O picape está com carroceria de madeira, precisa de uma pintura, segundo o vendedor, foi colocado muita coisa nova nesse carro, pneus aparentemente fracos, carroceria de madeira do carro, aparentemente boa, está com os faróis dianteiros, lanternas de pisca, por dentro, está seus foros de portas, banco interiço, forada e curvinho, banco está em bom estado, foração está boa, volante original com tampa, coisa rara de se encontrar, Tem um rádio de época, motor BF161, 6 cilindros em linha, 2.6 a gasolina, com 90 cavalos de potência. Essa Ford F75 encontra-se em Garopaba, Santa Catarina, e o preço é R$ 25.000. A próxima Chevrolet C10, ano 1980, não aceite trocas, somente venda à vista, 4 cilindros, documentos do meu nome, há mais de 25 anos, em excelente estado, boa dilataria, carroceria de madeira em bom estado, apenas detalhes no fundo. Motor novo, ignícia eletrônica Bosch nova, carburador Solex, revisado recentemente, pneus dianteiros novos, traseiros recapados, pouco rodados, apenas pequenos detalhes em um carro com mais de 42 anos de uso, carro encontra-se em Teresópolis, Rio de Janeiro. Entrar em contato somente com quem realmente estiver interessado, não perca seu tempo com propostas absurdas, pois não responderei. O picape está em bom estado, apenas alguns pequenos detalhes mesmo, mas a pintura do carro está razoavelmente boa, rodas de aça estilizadas, tipo as rodas da F1000, pneus radiais, segundo vendedor, dois pneus novos na frente, dois recapados com pouco uso na traseira, carroceria de madeira do carro, está boa, carroceria longa. Por dentro, o carro tem bom estado para o carro 1980, o volante original, porém, tem fita isolante, acho que ele está um pouco feio, precisa trocar essa tampa, maçanetas internas originais, fosso de porta do carro, banco interiço original, carpete, segundo vendedor tem que dar uma arrumada apenas no assoalho do carro, motor 4 cilindros, motor mais econômico, motor a gasolina, direção mecânica, essa Chevrolet C10 encontra-se em Teresópolis, Rio de Janeiro, e o preço é R$ 28.000,00. A próxima é a Ford F75, ano 1974, veículo em ótimo estado, todo revisado e pronto para o uso, aceito carro usado na troca, picape está bonito, picape na cor laranja, cor bonita, só o para-choque dianteiro, que é branco, precisa de uma pintura, rodas originais com pneus diagonais, pneus usados do carro, está a minha vida, carroceria de madeira do carro, está boa, de estrutura, pintura de assoalho, lanternas traseiras, bem antigas mesmo, combinam com esse carro, tem luz de ré também, por dentro, está em bom estado, faça no banco interiço, muito boa, fosso de portas, maçanetas internas, câmbio na coluna, essa aqui é câmbio 3 marchas, provavelmente, direção mecânica, essa Ford F75, encontra-se em Guaratinguetá, São Paulo, e o preço é R$ 39.900,00, a próxima é a Ford F75, ano 1976, direção hidráulica, picape muito bonita, com carroceria boiadeira, pintura da picape está boa, carroceria boiadeira com sobregrade, na mesma cor da picape, é um verde militar, verde oliva, rodas originais, está com pneus borrachudos, pneus dianteiros, meia vida, pneus traseiros, meia vida para bons, tração 4x4, por dentro, carro está em ótimo estado, interior em couro, terra corta, faça no banco interiço, das portas, carpete também na mesma cor, volante original com tampa, câmbio de 4 marchas, motor BF161, motor 6 cilindros em linha, gasolina, com 90 cavalos de potência, essa Ford F75, encontra-se em Guaramirim, Santa Catarina, e o preço é R$ 39.900,00, a próxima é Chevrolet D10, ano 1982, motor Perkins diesel, direção hidráulica, turbinada, teto solar, motor novo, bem conservada, não aceite troca, pintura sai blusa, carro bem conservado, pintura boa, rodas da D20 dos anos 80, pneus radiais, aparentemente meia vida, carroceria de madeira do carro está boa, lanternas traseiras, dos caminhões Mercedes-Benz, do fim da década de 70, por dentro o carro está em ótimo estado, forração dos bancos, muito boa, está com o volante pequeno, toda carpetada por dentro, tapetes, fuso e porta do carro, maçanetas internas, tudo ok, motor Perkins 4236, motor original, porém foi turbinado, esse motor turbinado, tem um barulho muito bonito, essa Chevrolet D10 encontra-se em Goiânia e Goiás, e o preço é R$ 49.000,00, a próxima é Chevrolet D10, ano 1981, bem conservada, motor feito completo recentemente, toda revisada, ótima para trabalho, direção hidráulica, pintura da picape, está boa, está com rodas já estilizadas, da D20, pneu usado na minha vida, carroceria mista, madeira e ferro, carroceria muito boa, inclusive de pintura, por dentro, tem que fazer tapeçaria, no banco teria isso, forração do banco está um pouco feia, coisa simples de fazer, forração das portas, ok, essa Chevrolet D10 encontra-se em Presidente Prudente São Paulo, e o preço é R$ 44.900,00, a próxima é Chevrolet Silverado, DLX Turbo Diesel, ano 1998, motor MWM Diesel, 6 cilindros, toda revisada de mecânica, todo original de lataria, ar-condicionado, rodas de liga leve, carroceria granelheira, pneus novos, documentação ok, boa pintura do carro, não está tão boa, carro tem detalhes, está com as rodas originais, da versão DLX, rodas de liga leve, aro 15, está com pneus BF, pneus muito bons, carro bem calçado de pneus, carroceria de madeira do carro está boa, só a pintura da carroceria não está tão boa, por dentro o carro está em bom estado, todo original por dentro também, bancos originais, com a forração original ainda, o volante original, carro completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, som, motor MWM, 6 cilindros, turbo diesel, com 168 cavalos de potência, essa Chevrolet Silverado encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o preço é R$ 57.000,00, A próxima Toyota Bandeirante 4x4, ano 1980, motor original, 4x4 funcionando, caixa revisada, pneus em bom estado, interna conservada, muito boa de mecânica, estudo proposta de troca em carro de menor valor, documento 2023 quitado, pintura muito boa, frente original, pneus diagonais, pneus meia vida, rodas originais, de ferro, carroceria de madeira do carro também, muito boa, por dentro está em ótimo estado, bancos forrados em tecido, forração dos bancos boa, carpete, volante original, massa netas internas, tração 4x4, funcionando, tem direção mecânica, motor Mercedes-Benz, OM314, motor original, motor com 85 cavalos de potência, de 24 kg de torque, essa Toyota Bandeirante encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o preço é R$ 58.000,00, A próxima é a Chevrolet D10, ano 1984, motor PEC, esmaçarico, sem vazamentos, carroceria de madeira, direção hidráulica, pneus novos, teto solar, ótimo estado de conservação, Parcelo no cartão é até 24x, juros por conta do comprador, aceite seu carro ou moto na troca, picape está muito bonita, pintura muito boa, essa está com a frente original, rodas de ferro originais, pneus radiais largos, pneus usados muito boas, rodas A16, carroceria de madeira, na mesma cor do carro, beige com verde, carroceria muito nova, inclusive de pintura, lanternas traseiras, dos caminhões Mercedes da década de 70, por dentro está em ótimo estado, bancos em couro, 3 lugares, está com o volante de 4 raios, está faltando a manivela, de subir e descer o vídeo do passageiro, na porta do motorista, todas as maçanetas internas, carpete, som, picape está muito bonita mesmo, motor Perkins, diesel, essa Chevrolet D10 encontra-se em Sorocaba, São Paulo, e o preço é R$ 68 mil, a próxima Ford F1000, ano 1984, F1000 tem som, aqui não disse, ela tem direção hidráulica, em 84 não eram todas as picapes que vinham com direção hidráulica, pode ser que essa daqui tenha direção mecânica ainda, mas a picape está muito bonita, ainda mais nessa cor amarela, com essas faixas laterais, rodas mangens, pneus radiais largos, pneus usados do carro, muito boa, carroceria de madeira do carro, muito boa também, boa de pintura, inclusive, de estrutura, lanternas traseiras dos caminhões Mercedes-Benz, tem um lameirão, por dentro, está em bom estado, foração dos bancos, muito boa, 3 lugares, volante da F1000 86 a 92, força de porta do carro, tudo ok, motor MWM 229, essa Ford F1000 encontra-se em Hortolândia, São Paulo, e o preço é R$ 68 mil, R$ 990, A próxima é a Chevrolet D20, ano 1994, 406.774 quilômetros, devia entender essa hidráulica e vidros elétricos, picape está bem conservada, pintura muito boa, rodas de liga leve originais, estribos laterais originais, faixas da D20T Lush, pneus do carro, meia vida, carroceria de madeira da picape também, muito boa, lanternas traseiras dos caminhões Ford, por dentro, a picape está em bom estado, foração dos bancos está boa, 3 lugares, volante original, faltando só a tampa, apesar do anúncio dizer que é uma Custom S, é uma D20T Lush, porque o painel dela é completo, além dos para-choques pintados, só a D20T Lush e a Concox, vinham com para-choques pintados, e só a D20T Lush, em 1995, poderia vir com painel com contegiros, tem carpete por dentro, motor Maxon S4, motor diesel aspirado, essa Chevrolet D20, encontra-se em Patos, Paraíba, e o preço é R$ 70 mil e 900 reais, A próxima é a Toyota Bandeirante, ano 1995, Toyota Bandeirante, cabine dupla, BJ55 LP 2BL, 4x4, 3.7 diesel, revisada, aceito troca por veículo de menor maior valor, cabine dupla, duas portas, como vi originalmente, cabine dupla de fábrica, picape está bonito, a pintura é muito boa, picape muito original, tem snorkel, ela está com rodas já estilizadas, pneu usado a meia vida, pneus diagonais, carroceria de madeira do carro, em ótimo estado, lanternas traseiras originais, por dentro está em bom estado, tem 6 lugares, faça nos bancos, em curvinho, muito boa, volante original, força de porta, tudo ok, tem direção hidráulica, motor Toyota 14B, motor 3.7, com 96 cavalos, e 24 kg de torque, câmbio de 5 marchas, essa Toyota Bandeirante, encontra-se, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o preço é 80 mil reais, a próxima Ford F250, ano 2001, F250 XL, picape muito bonita, nessa cor azul, pintura da picape, muito boa, picape com carroceria longa, essa carroceria tem pelo menos 3 metros de comprimento, carroceria na mesma cor da picape, carroceria muito boa, lanternas traseiras originais, dos caminhões Ford da época, rodas de aço, pneus usados do carro, muito boa, estilos laterais da F4000, e F350, picape está muito parecida com uma F350, até as rodas, são da F350, espelhos grandes, da F350 também, por dentro o carro está em bom estado, 3 lugares, forção dos bancos está boa, bancos em couro, picape com ar condicionado, travas elétricas, som, além da direção hidráulica, que era de série, no F250, quilometragem do carro não tem, motor MWM, 4.2, 6 cilindros, turbo diesel com intercooler, com 180 cavalos de potência, essa Ford F250, encontra-se em Bauru, do São Paulo, e o preço é R$ 95.500, para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição, e no primeiro comentário fixado, se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo, agora vou mandar um salve, para os inscritos do canal, mandar um alô, para o Abisaio Amaro, Guaraciaba do Norte Ceará, Manoel Lindolfo, Juazeiro Bahia, Iraldo Santos Souza, Itaúva, Rio de Janeiro, Antônio Fernandes, o AJF, de Astorga, Paraná, Leonardo JS, Garanhuns, Pernambuco, canal As Comédias, de Zé de Ivanja, e Bento Freire, Sossego Paraíba, Orlando Ribeiro, Manaus Amazonas, e Irandi Antônio Andrade, Atibaia, São Paulo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, se você gostou, deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão, próximo vídeo, nome da cidade, do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho